Em sessão remota, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou na tarde de terça-feira, 18 de agosto, 60 processos. Desde março, o TCM está realizando sessões por videoconferência como medida para evitar a propagação do coronavírus. O presidente da Primeira Câmara, conselheiro Daniel Goulart, conduziu os trabalhos em que participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador Henrique Pandim. Foram julgados processos referentes a aposentadorias, pensões, contratos, balancetes, entre outros. Você pode acompanhar tudo ao vivo pelo canal do YouTube e mais informações nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.